Voltamos a falar sobre a pesquisa IPESP para a corrida das eleições presidenciais, divulgada hoje. Segundo o levantamento, o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários, com pelo menos 19 pontos percentuais de vantagem. Contra Bolsonaro, Lula vence com 56% das intenções de voto, contra 31% do atual presidente. No embate contra Moro, Lula tem 51%, ante 32% do ex-juiz. Ciro Gomes recebe 25% dos votos e também perde para Lula, com 51%. E contra Dória, Lula vence com 53% do eleitorado, contra 20% do governador. Por sua vez, Jair Bolsonaro perde em todos os cenários, contra Ciro Gomes, de 43% a 34%. João Dória vence Bolsonaro por 42% a 35% e Sérgio Moro, 36% a 29%. A rejeição à candidatura de Bolsonaro cresceu dois pontos percentuais, chegando a 64% dos eleitorados. O levantamento ouviu mil pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 12 de janeiro de todas as regiões do país. O índice de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.